A simetria é um aspecto muito presente no mundo todo, aparecendo de diferentes formas, na arquitetura, na natureza e em obras de arte. A simetria é até mesmo em alguns rostos, sendo que muitas das faces com características assim são as que são mais próximas do conceito da perfeição. A simetria vem de um conceito da analogia grega, onde todas as partes de uma estrutura estão relacionadas com a estrutura como um todo. Para os gregos antigos, a beleza humana também se relacionava com a simetria, e isso era mostrado na grande maioria das vezes em suas esculturas, que apresentavam claramente o ideal grego. Este, então, faz relação dos conceitos de beleza, harmonia e proporcionalidade. Citando o que foi dito no site, Mega Curioso, segundo alguns estudos, uma face perfeitamente equilibrada apresenta a medida do comprimento do rosto, aproximadamente uma vez e meia superior à medida da largura. A face também é dividida em três segmentos, desde a linha dos cabelos, na testa, até o ponto bem no meio dos olhos, até a parte inferior do nariz e desta posição até o queixo, que devem ter medidas semelhantes. Claro que nenhum rosto chega a ser perfeitamente simétrico, apenas próximo à simetria. Deste modo, definimos simetria como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que estas devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Porém, o que muitos não sabem é o fato de existirem diferenças entre as diversas formas simétricas, tendo, assim, diversas formas de simetria, como a de rotação, a axial e a de translação. A primeira simetria que vamos falar é a de translação. Ela ocorre quando vimos que uma figura se mantém na mesma posição, mas só muda de lugar. Muda de lugar ao longo de um eixo. Uma figura que contém simetria de translação, ela é feita por padrões. Padrões que se encaixam um no outro sem sobreposição e sem deixar um espaço vago. Outro tipo de simetria é a de rotação, que podemos observar em um objeto que tem a mesma aparência depois de uma determinada rotação, giro. Um objeto pode ter mais de uma simetria rotacional. Para saber quantos graus de rotação a figura tem, precisamos ver quantos graus a forma inicial precisa ser girada para se parecer com a forma inicial, mas de um lado ou vértice diferente. Podemos observar isso na rosa dos ventos, que tem um ângulo de rotação de 90 graus. O triaxial é em geometria o eixo, uma linha que divide uma figura em duas partes simétricas, isto é, como se fosse um objeto e sua imagem estivesse refletida em um espelho. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja construir uma nova figura a partir da figura denunciada. A nova figura deve-se apresentar simetria em relação ao ponto zero. A resposta correta é aí, pois, para a figura ser simétrica, o ponto zero precisa ter a mesma distância simétrica da outra em relação ao ponto zero. Esta é a única figura que cada ponto da figura de baixo está a mesma distância em relação ao ponto zero da figura de cima, possuindo uma relação simétrica. Em Florença, Itália, na igreja de Santa Croce, é possível encontrar um portão em que aparecem os anéis de Boromeu. Alguns historiadores acreditavam que os círculos representavam as três artes, escultura, pintura e arquitetura, pois eles eram tão próximos quanto inseparáveis. Qual dos esboços a seguir melhor representa os anéis de Boromeu? Ao analisar a disposição de cada anel, vimos que o anel da esquerda passa por cima dos outros e a parte de baixo do anel de cima também passa por cima, mas do anel da direita. Desta forma, já descartemos as respostas C e D. No anel da esquerda, vimos que ele possui uma parte direita que está passando por cima dos outros anéis. Assim, eliminamos também a letra B. Só pode ser a letra A e E, que são as que sobraram. A parte de cima do anel da esquerda passa por trás do anel da direita. Assim, conseguimos ver que a resposta correta é a E, que foi a que sobrou. Quantos eixos de simetria tem as figuras a seguir? O triângulo equilátero tem 3 eixos de simetria, o rombo tem 2, o quadrado tem 4 e a letra U tem 1.